Oi gente, antes tarde do que nunca tô chegando com a minha opção de maquiagem pra noivas e eu fiz uma opção bem delicada que eu acho que é a minha cara mais né gente e eu espero muito que vocês gostem se vocês gostaram não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal então vamos começar o tutorial primeiramente bom dia, alguém aceita café? bom gente, eu vou começar com essa cara de ânimo adiantando o olho e fazendo minha sobrancelha e aplicando o lápis iluminador da Vult abaixo da sobrancelha daquele mesmo jeito que eu sempre gosto de fazer eu vou começar a minha maquiagem dos olhos aplicando a sombra Pete Smoothie da Makeup Geek no meu côncavo com um pincelzinho de esfumar e vou esfumar bem essa sombra no meu côncavo depois eu vou pegar a sombra Creme Brulee que é um pouquinho mais escura que a Makeup Geek que é a Pete Smoothie e vou aplicar no côncavo e no cantinho externo também esfumando bem depois eu pego a sombra Toffee Candy Opaco da Contém 1 grama e com um pincelzinho menor de esfumar eu vou aplicar ela focando mais no meu cantinho externo e ali no côncavo abaixo de onde a gente tinha aplicado as duas primeiras sombras e claro, sempre esfumando tudo muito bem pra não deixar nada marcado depois eu vou pegar minha paleta Naked 2 e vou pegar a sombra Buricol que é um tom de iluminador meio cintilante e vou aplicar ele na minha pálpebra móvel ali no comecinho, levando de encontro com esse marrom que a gente tinha aplicado antes e eu vou aplicar por cima, focando mais no cantinho interno a sombra Shroom da MAC que é uma sombra bem iluminadora depois disso eu pego a sombra Cravo Opaco da Contém 1 grama e aplico na transição entre a sombra iluminadora que a gente botou e aquela marrom que a gente botou no canto externo deu pra entender né gente depois disso eu vou pegar meu lápis preto da Avon e vou fazer um traço bem fininho, bem rente a meus cílios porque a gente vai esfumar esse lápis com uma sombra marrom escura opaca eu vou pegar essa sombra marrom da minha paletinha da Debalme a Balm Jove depois com um pincelzinho de topo reto eu vou esfumar bem esse lápis e gente, eu vou confessar pra vocês que essa é a parte mais chata dessa maquiagem porque vocês vão ficar muito tempo tem que ficar muito tempo e tem que ter muita paciência pra esfumar pra deixar bem esfumadinho e não deixar nenhuma marcação no cantinho externo eu vou pegar um pincel lápis e vou aplicar essa sombra marrom pra esfumar ali no cantinho externo e não ficar nenhuma marcação como se tivesse a sombra subindo ali no cantinho externo e sumindo, sabe? e vou esfumar tudo muito bem pra não ficar nenhuma marcação e ficar um esfumado perfeito voltando com o pincel que a gente tinha esfumado primeiro aquela sombra toffee candy opaco da Contém o Grama depois eu pego meu delineador em caneta Master Precise da Maybelline e vou aplicar bem rente, bem rente mesmo a meus cílios que é só pra deixar mais escurinho nessa área e esconder a base dos cílios que a gente vai colar depois bom, eu vou aplicar minha máscara de cílios da Eudora nos cílios superiores pra poder receber meus cílios postiços e os cílios que eu vou usar hoje são os da Dodolashes que eu recebi pra testar eles são bem naturais e são bem fofos, sabe? bem preenchidos gente, eu amei, assim fiquei muito surpreendida com esses cílios eles são muito bons eles deixam um efeito bem natural e custam só 5 dólares se vocês quiserem comprar vou deixar aqui abaixo me deram até um cupom de desconto pra vocês usarem, gente enfim eu vou aplicar como primer o Revitalift Blur Mágico da L'Oreal e a base de hoje vai ser a Revlon Colorstay na cor 300 Golden Beige eu vou, como sempre aplicar minha base primeiro com meus dedos e depois eu vou espalhar ela com a minha esponjinha da Belize Úmida ai gente, tô com minha voz péssima porque eu tô gripada tô tossindo enfim, vamos continuar eu vou espalhar em todo meu rosto eu prefiro usar a esponjinha porque eu acho que ela deixa um efeito mais natural e fica um efeito de pele mesmo sabe, não fica um efeito de base eu acho que o pincel deixa muito na cara que é base, sabe enfim gente, preferências depois disso eu vou pegar meus dois corretivos da Natura Aquarela na cor be... não na cor marrom médio 5 e bege claro pra fazer meu contorno e hoje eu vou fazer um contorno meio frescurento meio de meiguinha que é esse contorno de pontinhos, gente enfim você não precisa fazer isso, gente pelo amor de Deus eu fiz porque é bonitinho queria dar essa opção pra vocês e queria colocar no Instagram pra fazer sucesso vocês sabem como é que é, né mas enfim eu achei que ficou muito bonitinho sério, de verdade mas dá um trabalhinho tem que ter um pouquinho de paciência enfim eu vou contornar nas áreas que eu sempre gosto de contornar que é ali na região das minhas bochechas na minha testa no meu queixo e no meu nariz gente, eu gostei bastante desse corretivo pra contorno foi a primeira vez que eu usei ele tava testando e eu achei ele muito bom porque por ele ser líquido ele espalha mais fácil do que o corretivo cremoso e ele deixa o efeito mais natural pra você ter uma noção eu achei ele mais fácil de trabalhar do que aquela minha palitinha da MAC que eu tenho então olha Natura vocês estão de parabéns vocês sabem que eu adoro esse corretivo que é o corretivo nacional meu preferido eu sempre uso esse bege claro e agora tô dando essa opção pra vocês usarem também como contorno que eu acho que funciona super os meus vieram da consultora Hélida daqui de Palmas e se você é daqui também e quer comprar eu vou deixar os contatos dela aqui na caixa de descrição do vídeo quase que não sai como sempre eu deixo todos os produtos aqui embaixo e todas as minhas indicações também enfim gente vocês viram como é que fica bonitinho dá trabalho mas vale a pena só porque fica bonitinho eu vou espalhar tudo com minha esponjinha também primeiro eu vou começar espalhando a parte iluminadora o corretivo claro e depois eu vou espalhar o corretivo mais escuro e gente como eu falei no vídeo anterior não sei se foi no anterior que eu fiz contorno cremoso mas enfim essa é a parte que você tem que ter mais cuidado e ter mais paciência você tem que tomar seu tempo e espalhar tudo muito bem pra não deixar nenhuma marcação e não ficar aquele aspecto feio sabe? de contorno marcado eu vou tomar um tempinho e vou ficar esfumando tudo muito bem gente eu colei meu cílio errado e por isso que meu olho tá vermelho tá? eu tô selando meu corretivo abaixo dos olhos com meu pozinho da Elf e o resto do rosto eu vou selar com meu pó translúcido da Candice Berenice depois disso eu vou pegar minha paleta da Kat Von D a Shade and Light e vou fazer o contorno seco eu vou selar aquele contorno que a gente tinha feito aplicando esse tom escuro em todos os lugares que eu apliquei meu corretivo mais escuro meu Deus do céu hoje eu não estou conseguindo falar mas tudo bem tá dando pra entender porque pelo menos dá pra ver né porque se não desse pra ver não ia dar pra entender nada enfim eu gosto de usar um tom mais claro pra poder fazer o contorno no meu nariz porque eu prefiro o contorno no nariz mais natural depois disso eu vou pegar o tom mais claro da paleta amarelado e vou aplicar nos lugares onde eu apliquei meu corretivo pra iluminar ai gente eu tive que descolar meu cílio e colar ele de novo porque meu olho tava muito vermelho sério acho que dá pra perceber né pra finalizar meus olhos eu vou pegar essa sombra marrom a mesma sombra que a gente usou pra esfumar o lápis e vou aplicar ela bem rente a minha linha d'água com um pincelzinho de topo reto e depois eu vou esfumar essa mesma sombra com a sombra Creme Brulee e com um pincelzinho lápis eu vou deixar bem esfumado assim como a gente deixou em cima o que aconteceu foi que eu colei meu cílio muito pra dentro muito no canto interno e ficou incomodando por isso que ficou vermelho acontece né gente bom eu tô aplicando o lápis iluminador da Vult na minha linha d'água e pra finalizar os olhos eu vou aplicar máscara de cílios nos cílios inferiores bom finalizando a pele eu vou pegar o meu blush dessa paletinha da Debalme é um blush em tom mais coral ele é mate tá gente e eu vou aplicar nas minhas maçãs levando ao encontro do contorno que a gente tinha feito depois disso eu vou pegar meu iluminador Soft and Gentle da MAC que faz tempo que não aparece aqui né vou aplicar nas minhas maçãs levando em direção às têmporas e também acima do lábio na pontinha do nariz e o batom que eu escolhi foi o Aurora da coleção Pausa para Feministas para T-Blogs que eu acho que é a cara de noiva gente esse batom é noiva simplesmente eu vou aplicar ele nos meus lábios e é isso a maquiagem tá pronta gente eu espero muito que vocês tenham gostado dessa opção pra noivas se vocês tiverem alguma dúvida ou sugestão pode me deixar aqui nos comentários que eu vou responder a todo mundo tá muito obrigada por assistirem um beijo e até o próximo vídeo Tô aqui querendo saber quem que fez isso com o meu delineador quem será que foi? Sabe Lúcio? Quem foi? E você Paul? Sabe quem foi que pegou meu delineador? Sabe? Tu viu quem foi que pegou ele que comeu ele? Que eu tô querendo saber Tchau Tchau